E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Rapaziada, muito bom dia a todos. Galera, é o seguinte, eu tô aqui na loja de tinta, mano, que hoje eu vou comprar um spray pra poder pintar as rodas do carro, mano. Eu já pintei as rodas desse carro há um bom tempo atrás e eu tinha pintado de black piano. Então hoje em dia já tá fosca a roda. Então, mano, eu vim aqui comprar uns sprays hoje pra gente pintar as rodas desse carro, mano. Mano, vai ficar pesado, mano, esse vídeo, mano. Vai ficar da hora. Espero que vocês gostem, mano. Agora eu vou indo ali comprar e vai acompanhando o videozão aí. Aí galera, já comprei a tinta, velho. Essa tinta aqui o cara falou que é boa. Preto, Cadillac, Black Piano. Mano, eu acho que vai ficar da hora, velho. Comprei uma fitinha também pra poder isolar os parafusos lá. E a tinta. Acho que só uma das aqui eu acho que dá pra pintar tudo já. Porque as rodas já é preta, mano. Então eu acho que vai dar. Então, mano, bora pra lá. Então, galera, vamos lá fazer o serviço. Vamos ver no que vai dar, mano. Aí, rapaziada, pra quem não sabe, mano, as rodas do meu carro já é preta, mano. Tá vendo, mano? Já tá na hora de dar um retoque aqui e pintar. Porque eu tinha pintado de Black Piano, mas acabou ficando fosco conforme foi passando o tempo. E, mano, já faz muito tempo já que eu pintei essas rodas, velho. Mas olha aí pra você ver. Tá fosco, mano. Então, hoje a gente vai pintar de Black Piano, mano. Vamos ver o resultado depois. Aí, ó. As rodas de trás. Eu já lavei as rodas, mano. Tá bem lavadinha já. Tá bem limpinha. Daqui a pouco eu só vou passar um paninho com álcool pra tirar qualquer tipo de resíduo que tiver, né, mano. E, mano, vamos ver como que vai ficar. Vou pegar essas coisas aqui. Tem mais coisa no porta-malas, mano. Deixa eu abrir o porta-malas. Aí, mano, olha o tanto de coisa que eu trouxe. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Ah, mano. Trouxe uns paninhos pra poder limpar as rodas ali direito, passar um álcool. Deixa eu colocar essas coisas aqui. Aí, ó. Peguei o álcool lá já pra passar nas rodas. Agora eu vou escolher um paninho aqui. Acho que isso aqui tá bom. Isso aqui é só pra tirar o excesso de resíduo, entendeu? Qualquer tipo de... Sei lá. Olha alguma coisa que tiver na roda. Ó, isso que eu lavei a roda, hein, mano. Pronto. Agora, ó, passa na outra. Como essas rodas aqui tá legalzinha, galera, eu nem vou precisar lixar nada. Do jeito que tá aqui já dá pra pintar. Agora, se ela tivesse muito arranhada, muito cheia de defeito, aí sim tinha que dar uma lixada antes. A única coisa que ela tá é algum descascado só de tinta. E bem pouco também, né? Vai precisar só aqui, aqui. Aí, rapaziada, eu já limpei tudo, ó, com álcool. Mano, agora eu vou isolar os parafusos ali da roda. Eu não vou isolar o pneu, porque uma vez eu pintei e deu certo. O pneu não foi muito feio, não. E conforme foi passando os dias, acabou saindo. Então, hoje eu só vou isolar os parafusos e esse símbolo da Honda aqui, que eu não quero pintar de preto, né, mano? Então, eu vou isolar só os parafusos e o símbolo da Honda. Acho que não vai ter necessidade de isolar o pneu aqui, não. Apesar de ser o correto, mas toma o máximo cuidado pra não pegar muito no pneu. Beleza? Então, vamos ver. Vamos ver se eu consigo isolar esses parafusos aqui, mano. É o mais difícil. Sei não, hein. Não sei se vai dar muito bom ou não, hein, mano, pra isolar isso aqui. Olha quem chegou. Vai me ajudar, né? Você veio aqui pra me ajudar? Se você veio pra me ajudar, que beleza. Tô isolando os parafusos pra mim não pintar aqui, entendeu? Porque eu vou pintar de Black Piano as rodas. Para de mostrar aí, mano. Mas o que que tem? Não, mano, assim não tá muito feio. Tá muito feio, né? Tá muito feio nada. Aí eu vou ver se eu consigo isolar esses parafusos aqui, mano. Você acha que vai ficar legal pintar de Black Piano as rodas? Tá vendo que tá fosca? Acho que de Black Piano fica legal, né? Preto brilhante, né? A galera chama de Black Piano. Eu só não tô conseguindo isolar muito bem esse parafuso aqui, não. Sabia que seria mais fácil eu pegar, tipo, uma folha, alguma coisa, encaixar aqui assim, do que ficar colocando esses monte de fitinha? Papel higiênico. Deixa eu ver. Boa ideia. Aqui, ó. Tem até papel higiênico aqui na caixa. Eu achei que eu tava fazendo um barrão ali. Tava fazendo um barrão ali, sabe? Você fala como que você tá falando? Assim, né? Isso. Nossa, bem mais fácil. Até que você tem uma boa ideia. Certeza que vai vir alguém nos comentários aí. Falar, ah, você poderia fazer de tal jeito. Os caras dão boa dica, boa ideia. Mas uma pena que só vou ver os comentários depois que eu postar o vídeo, então. Não tem como pegar a ideia da rapaziada. Eu vou fazer isso em todas as rodas. Depois que tiver tudo pronto, em tudo isolado, eu mostro pra vocês, beleza? Aí, galera, como tá ficando. Tô me isolando aqui. Olha quem tá me ajudando lá, ó. Ih, dá um salve. Mano, dá mais trabalho isolar as rodas do que você pintar, mano. Pintar é a parte mais gostosa que tem. Agora, isolar, mano. Nossa, dá um trampo, galera. Vocês não têm noção, mano. A gente tá tentando enfiar papel higiênico aqui, ó. Nos parafusos. Pra poder não pintar o parafuso, mano. O parafuso é cromado, velho. Então, pintar de preto não vai ficar legal, né? Acabar estragando. Aí, desse jeito, eu acho que dá certo. Então, mano. Bora continuar isolando aqui. Daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Agora eu tô isolando as pinças de freio, né, mano? Porque eu não quero que pinte as pinças. Tá colocando a sacolinha aqui, ó. Aí já resolve o problema. Aí, ó. Como que eu faço? Ó, abro a sacolinha. Vem aqui. É muito simples, mano, isso aqui. Já evita, né, de pintar a pinça de freio. Porque mais pra frente eu quero pintar de vermelho, mano. Aí, rapaziada. Tudo isolado. Agora tá na hora de pintar, mano. Partiu. Vamos pintar. Então, galera. Agora chegou a hora de pintar. Eu vou chacoalhar bem essa tinta aqui pra misturar bem, né, mano? Que não pode já chegar aí pintando. Então, chacoalhar bastante assim, ó. Né, amor? Chacoalhar bastante assim. Essa era, rapaziada. Não tô zoando, não. Tem que chacoalhar muito, muito, muito. Pra tinta lá dentro espalhar bastante, entendeu? Cuidar com o chão, né? Pra não pintar. Aí, rapaziada. Agora, mãos à obra, mano. Vamos ver, né, se eu não vou fazer cagar. Tá filmando? Tá. Vamos lá. Aí, rapaziada. Eu arrumei isso aqui, ó. E daí eu vou colocando assim, ó. Em volta do pneu. E vou pintando, entendeu? Aí não pinto o pneu. Acho que isso aqui não vai dar muito certo, não. Toda vez que for pintar aqui, tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Não vai dar muito certo, não. Depois eu pego. Rapaziada, primeira demo. Então, você tem que só jogar um pouquinho. Nossa, saiu aqui o... A sacolinha aqui. A primeira mão de tinta, você tem que jogar só um pouquinho, só pra... Pra grudar. Se você jogar tudo uma vez, aí escorre, entendeu? Vixi. Nossa, sacolinha aqui não vai dar certo, hein, mano. Ai, tô pintando minha mão. Cadê a fita? Sabia que ela não ia dar certo. Ele viu que ela é muito levinha. Então, ela não... Não fica lá. Eu quero ver a sacolinha sair agora. Aí, partiu. Vamos ver. Aí, rapaziada. Primeira mão é só pra dar uma... Uma... Como é que fala? Só uma camadinha de tinta pra próxima mão segurar melhor, entendeu? Agora, se eu encher de tinta aqui, vai escorrer tudo. Esse negócio não vai dar certo. Vamos pra outra roda ali. E sempre de pouquinho, galera. Você não pode carcar o dedo aqui e deixar, não. Você tem que ir fazendo assim, ó. Pra espalhar bem. Tem que deixar só a poeira de tinta pegar na roda. O между nariz do água justapando. Então, vamos lá. Eu faço essa coisa. Vamos lá. Vamos lá. Onde? Vamos lá. Mar. Vamos lá. Pronto, agora deixa, espera secar, vamos para outra roda. Pronto, tá vendo, tem que ir aos poucos mano, vamos para outra roda aqui agora. Chacoalhar mais um pouco aqui né, para espalhar bem, deixa eu pintar você, deixa eu pintar a sua cara, imagina mano, dá uma das aqui na sua cara, tá, põe você desce para você ver como é que está ficando, meu dedo está colando aqui já, tem que tomar cuidado com isso, você não pode deixar colar nada aqui. Tá vendo rapaziada, quase não pega no pneu ó, é muito pouco, só aqui só que pegou bastante, mas aqui vai saindo com o tempo ó, quase não pega. Aí você deve estar me perguntando, pintar de tinta spray é bom? Dura? Então rapaziada, o jeito que estava as rodas antes, eu tinha pintado já fazia um bom tempo mano, um bom tempo mesmo, só que daí a única coisa que aconteceu é que perdeu o brilho, mas isso acontece, vai lavando, lavando, mas mano, faz muito meses atrás que eu pintei essas rodas, então eu acho que dura sim, entendeu? Claro, não é uma tinta própria para isso né, esse lugar que pinta mesmo de verdade com compreensor, tinta automotiva, apesar dessa que ser automotivo né, tá escrito aqui ó, automotivo, mas assim, não é igual aquelas tintas, como é que fala? Que a galera usa mesmo para pintar carros, essas coisas. Vamos dar mais uma demonzinha de tinta aqui, que já deve ter secado um pouco. Sempre aos poucos rapaziada, não pode afobar nessas horas. Vou pegar as partes agora que eu não pintei. Sempre chacoalhar a tinta, entendeu? Para não ficar acumulando aqui embaixo ó. Sempre que você chacoalhar, você joga um pouquinho aqui ó, no papelão. E aí galera, se tiver dúvida de quantos demon de tinta pintar mano, eu faço o seguinte, eu vou indo aos poucos, nem que eu passe 3, 4, 5 demon aí, enquanto eu ver que tá tampando tudo direitinho né, eu passo uma camadinha bem leve, deixo secar, venho, passo outra. Aí eu vou olhando mano, na hora que você vê que tá tudo tampado, tá vendo aqui ó, tem partes que não tá ainda. Então depois eu venho retocando, sempre retocando, entendeu? Até ficar pronto. Então rapaziada, vídeo finalizado mano, olha como que ficou os detalhes mano. Ficou perfeito velho, depois eu vou tirar esses adesivos aqui ó, depois que secar bem a roda. Mas mano, ficou perfeito os detalhes mano. Nem parece que foi pintado de spray, olha aqui. Ficou muito top né velho, deixa eu mostrar o outro lado. Olha isso mano, ficou top demais velho. Olha esses detalhes mano. Curtiram rapaziada. Então é isso mano, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado mano. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Tem vídeo toda quinta-feira às sete e meia da noite, valeu? Então é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, fui!